Sabe o que eu queria, Pedro? Diga. Eu sei que você acabou de cantar, mas você poderia cantar uma música que você falou pra mim há pouco, antes da gente começar o programa, que você fez pra tua mãe. Vamos. Você não quer cantar pra gente? Ai, vai ser lindo. Vou. Mas deixa eu contar a história dela antes. Conta. Fui morar fora, né? Sou caçula, protegido. Fui morar fora e cheguei na faculdade, gostava de engenharia, gosto. Mas morar fora pra mim era uma dificuldade, assim, porque eu era muito apegado com meus pais e amigo também. E a hora que você sai de uma cidade pequena, pra chegar numa cidade grande, ninguém te dá atenção. Pra onde você foi? Fui pra Campinas. Ninguém te dá atenção, eu fiquei um pouco abatido. E minha mãe, toda hora preocupada, e falando, e me dava aquele apoio, e me ligava, e ia me ver. Que linda. E buscava, e eu falei, eu preciso fazer alguma coisa no Dia das Mães. Qual o nome da tua mãe? Adriana. Adriana, beijo. Beijo, véia. Chamo de véia. Que véia! Ela gosta. Ah, fatidão, né? Rapaz, mas é linda. É linda. Aí, peguei e fiz a música pra ela, cantei. No Dia das Mães. Peguei o Dia das Mães e falei, vou cantar. Aí ela, cara, chorou, chorava, chorava. E a música, você vai entender que eu falo sobre isso, de ter ido morar fora de casa. Vamos fazer. Vambora. E tanto tempo pra dizer o quanto eu te amo E tanto tempo pra mostrar o quanto eu te adoro Mas eu só fui perceber quando eu de casa saí E não tinha mais pra quem chorar E há muito tempo eu estou tentando te dizer E resolvi nessa canção tentar te explicar Que eu vivo por você Você é tudo pra mim E eu jamais vou te deixar Você é mais preciosa que tudo Você é minha joia, você é meu tudo Por você faço o que for preciso Te leva ao céu e até o infinito E foi você quem me ensinou A ser o homem que hoje eu sou E foi você quem me mostrou O lado bom de ter o amor E eu agradeço a Deus Por ter você aqui Mãe, te amo tanto Você é tudo que eu preciso Eu imagino, a Adriana deve ter ficado tão feliz com esse recado Que você passou pra ela Chorou horrores É, então que interessante Por isso, ela mandou um recado agora pra você Vamos ver, Adriana Oi gente, tudo bem? Eu sou a Adriana, mãe do Pedro Tomé Que linda! É, o Pedro é um menino muito especial Meu caçula Que me faz muita falta Todas as vezes que eu tô com saudade Eu venho aqui Sinto o cheiro dele É um lugar onde eles Quando ele tá feliz Ele vem pra cá e toca Quando ele tá triste também E é um menino de ouro Que faz muita falta aqui E tenho certeza que ele vai Fazer muito sucesso Beijo, filho, te amo Isso é sacanagem Não Nossa Ela tinha o direito de ter voz nesse momento Né? É E eu acho que o bonito nisso tudo Ela poder mostrar felicidade pelo que você tá fazendo Sim E pelo filho que você está se tornando Né? Ai, obrigado pelo presente Mãe, te amo muito Com certeza a gente vai estar junto Nesse Dia das Mães E por todo obrigado, por todo carinho Por toda oração Amo muito você Ih, sacanagem isso aqui Tô chorando Tô me segurando Você disse, né? Agora há pouco Da falta que a tua mãe sentia de você E essa emoção toda que veio Quando ela falou Sobre você Obrigado É o que? Cara, acho que é o carinho O amor que eu sempre recebi Sempre tive tudo na vida E isso é graças a ela Meu pai A tudo O apoio que ela sempre deu Meu pai também É... Um sem o outro Eles não seriam nada Sei disso É... Ah, isso, cara Credo É uma sensação de amor mesmo De paixão Que... Pô, eu sinto muita falta De verdade Você sente saudade dele? Eu sinto de casa É difícil estar longe Mas eu tô buscando meu sonho Desculpa chorar aqui, gente Eu acho que é tão bonito Você poder expressar essa emoção E assim, eu acho que é a emoção De muitos artistas Que vivem na estrada E que abdicam de família mesmo, né? Exato Pra poder ir atrás de um sonho E quem sabe Daqui a um tempo Vocês não estão juntos Não, claro, claro Ela sempre tá vindo A gente sempre mata saudade Mas a distância de casa também Não é só É o afeto, o carinho dos meus pais Mas também, às vezes Você tá dentro de casa É algo mágico Eu vou pra lá Eu fico Aí eu pulo na piscina Deito no meu quarto Brinco com o cachorro Tua cama fica arrumadinha Eu fico os quatro, meio sem ir pra casa Cinco, meio sem O que é de gostoso Que a tua mãe faz pra você? Com todo respeito A comida árabe da minha mãe Olha, gente Vamos lá Vamos Estão todos convidados Adriana, faz uma comidinha árabe pra gente Que nós vamos baixar aí É boa demais Escoalhada Escoalhada Ela faz kibla bani Xixibara Todas as comidas Charuto, folha de uva Charuto Folha de uva Folha de uva De repouso não chega lá não Que beleza E ela faz tudo isso E tudo com carinho Chego lá O que você quer comer? O que você quer que faça? É o caso do filho único praticamente Quando eu e meus irmãos chegam lá O Magid, que é o mais velho Já mora lá Mas chega eu e minha irmã Que mora comigo aqui A gente chega lá O que vocês querem comer? O que você quer que faz? Faz tudo e é esse carinho E esse aconchego de família Não tem pra quem? Não tem É muito bonito você mostrar isso pra gente Família é tudo Os dois que estão juntos na estrada Eu tenho o prazer de ter meu irmão Trabalhando comigo Como empresário E eu falo que isso é Cara, é uma honra Porque você tem alguém Que conviveu com você a vida inteira Você pode confiar Você pode falar o que você quiser Pô, você pode xingar Porque eu e meus irmãos Às vezes a gente sai e não Lógico Pega pra capar brabo Aí a gente fala Não, dá cinco minutos Eu chego, foi mal Se ele tá errado Eu falo, foi mal Tava nervoso Mas cara É o amor, né? Família é família Não tem essa Eu prezo muito isso Eu tenho vários primos Que moram aqui A gente se vê todo fim de semana A gente se reúne A gente tenta Pelo menos um almoço de domingo Então, família 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 é tudo É isso Que lindo, viu? Parabéns pela família Que você tem Obrigado Viu? E eu vi no YouTube Depoimentos maravilhosos de vocês Em relação à mãe De cada um E eu fiz questão De trazer aqui Pra dividir um pouco Com o nosso público brasileiro Vamos ver Foi quando eu pude comprar Minha casa Que eu levei minha mãe Pra conhecer minha casa Que ela Eu fiz a surpresa pra ela Falei, vamos olhar Pra gente ver uma casa Nem lembro qual é a história Que eu contei exatamente pra ela Mas falei, vamos olhar Pra gente conhecer um negócio Aí ela entrou Falei, você ajuda aí Ela, pô, bonito Não sei o que Aí eu falei pra ela Graças a Deus Eu pude comprar Aí, ó É minha Aí a gente começou a chorar Foi só felicidade O momento Mais difícil que ela passou Foi o momento Mais difícil que eu passei Foi a morte do meu pai Quando a gente não tinha O meu pai mais Foi muito complicado Pra ela administrar A vida da gente Minha mãe é uma pessoa Que tipo Ela vive meu trabalho Ela ouve as músicas Pô, a dona Tereza Ela é uma mãe Uma guerreira Defino ela como uma guerreira Pessoa que não teve Pessoa que não teve muita oportunidade De ser muito Começou a trabalhar cedo Perdeu-se o pai cedo Foi trabalhar de empregada doméstica Conseguiu ter uma família Como todo mundo Foi que minha mãe sofreu demais Quando minha avó veio a falecer Foi um momento difícil Porque morávamos Eu, ela, minha avó E do nada Minha avó passou mal E veio a falecer Então dali pra frente Percebi que foi uma fase muito ruim Na vida dela Porque ela se voltava solteira Sem a mãe E mesmo assim Não deixou se abater Minha mãe é Pra mim É a melhor mulher do mundo Vigeira Ó a pagadora Falar da minha mãe É falar da minha vitória Porque me ajudou muito Foi muito comigo Pra show Me ajudar com o instrumento Quando eu não tinha dinheiro Nem pra pegar ônibus Na minha vida Minha mãe é tudo Minha mãe é A pessoa que Quando eu Falo um alô Ela já sabe O que tá acontecendo Ela sabe minha necessidade Depois que nasceu Minha primeira Segunda filha Eu passei a dar muito mais valor Ainda pra minha mãe Muito pelo Porque eu ficava pensando Nossa, como minha mãe Conseguia fazer isso Com três filhos O meu sofrimento É porque ela falava Que ela tinha vergonha De pedir Foda Eu fiquei Me fez sofrer Junto com ela Ela ligar chorando Já falando Que tem vergonha Eu tentava falar Mãe Como é que você tem vergonha Você sustentou a gente A vida inteira Parabéns A todas as mães do Brasil Lógico Eu fico emocionada De ver esses filhos Filhos lindos Gente Oito marmanjões Lindos Filhos Que são gratos As mães Que tiveram E é óbvio Que gente Vocês são em oito E sete mães Seria praticamente Impossível As mães darem Um depoimento Aqui Em qualquer televisão Em qualquer programa Mas óbvio Que não No ritmo Brasil Então vamos ver O que essas mães Lindas Tem pra dizer Pra vocês Tô aqui hoje Pra falar um pouquinho Do filé E do leizinho Meus filhos Amados Peço a Deus Que eu continue Abençoando Que vocês chegaram Onde chegaram Graças ao esforço E ao mérito De vocês Não percam Nunca a essência E as raízes Da honra Em vocês Um beijo Amo vocês Ser mãe do Felipe É muito lindo Por ele ser Esse ser de luz Maravilhoso Eu agradeço a Deus De ser mãe dele Pois ele é um filho Abençoado por Deus Ele cuida de mim Sou uma mãe realizada Te amo Beijo Bom Vou falar do meu filho Rubens César Rubens César A mãe te ama A mãe gosta muito De você Você sabe Você é meu filho caçula Você sabe como é Que é filho caçula É um ótimo pai Trabalhador Mas eu não tenho Muito o que falar De você não Meu amor Tudo de bom pra você Prosperidade Saúde E muito amor Pra dar Tá Um beijo Pra você E pra todos os meninos Tá Vamos lá Falar do Tiago Né gente É muito fácil É muito fácil Porque ele é uma pessoa fácil De riso fácil Carinhoso Amoroso Faz tudo que ele pode Por mim Pelo pai É um bom irmão É preocupado Bom pai Bom marido Um bom ser humano E falar dele Ao mesmo tempo Que é fácil É difícil Porque eu me emociono E eu queria falar Bem natural Queria Tentar explicar Expressar É melhor Mas é difícil Manter a naturalidade Então eu quero Então eu quero assim Nesse momento Agradecer a ele De todo o coração O filho Maravilhoso Que ele é É Todas as vezes Que ele liga E pergunta Se eu sou bem Todas as vezes Que ele vem aqui Me abraça Abraça o pai Se preocupa Com os irmãos É É um ser humano Do bem E merece Todo o amor E todo o respeito Obrigado filho Pelo filho Maravilhoso que você é Te amo Muito obrigado Meu filho Por você ser meu filho Por você existir Na minha vida Sou muito agraciada E peço a Deus Que te ilumine O teu espaço Que você seja feliz Na tua vida Que realize E todos os seus sonhos Muito obrigado Meu filho E um beijo Nesse coração grande Que você tem Um beijo Meu bebê Falar do Júlio Pra mim É um orgulho Ele é um Ótimo filho Um bom pai Bom irmão Sempre carinhoso Com os sobrinhos E eu só tenho Que agradecer Nene Te amo Te amo muito Você é uma pessoa Forte Um guerreiro Um vencedor E peço a Deus Que lhe dê saúde Paz E um beijo Um beijo Um beijo Pra você E Deus te proteja E um beijo Pros meninos também Te amo Oi filho Oi filho Tudo bem? Má Eu Tenho três pérolas Você é uma dela Deus confiou Essas três pérolas Na minha mão E eu acho que eu fiz Um bom trabalho Sabe? Porque assim Você é um filho Abençoado Um pai Maravilhoso Um marido Amoroso E bom Entende? E você Tem palavras Pensamentos Do seu coração Que você posta E que transforma O coração Das outras pessoas Que fazem as pessoas Pensar muito Em sua vida E eu sou uma dessas Entendeu? Cada vez que eu ouço Tudo que você coloca Eu também paro Pra pensar Nas minhas coisas Entende? E isso é muito bom Muito sucesso Muita saúde Muita paz Te amo Mamãe Cada mãezinha linda Que vocês têm Obrigado Difícil agora é falar Difícil é falar Agora Só de mandar Um grande beijo Pra todas as mães Muito obrigado O apoio delas É fundamental Não só no nosso trabalho Mas eu acho que Na nossa vida Particular Pessoal Se não fossem elas Eu acho que Acho não Não estaríamos aqui E somos 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 Que é fundamental Na nossa vida Todo mundo chorando A gente pensou Que era só pra vir aqui Cantar E você engolou a gente Gente Você colocou o vídeo Primeiro Foi abaciano O Tiagão ainda Foi abaciano Ele buscou O reforço Do cafezinho Ele abaixava Eu vi Eu tomava café Eu olhei Ele tava com café É Dispassando Nem tava querendo tomar Mas tava Segurando o chão Eu acho que No fundo No fundo Quando se trata de mãe Todos nós somos Crianças Não é? Exato Aquele aconchego Aquele aconchego De mãe Aquela Cheiro de mãe Tua mãe falou De cheiro Eu sinto o cheiro De cada filho meu Não tem jeito Não, mãe é mãe Eu falo Minha mãe Eu agradeço Todo dia por ter Graças a Deus A minha é muito presente Ela tá aqui comigo Até hoje E mãe Eu brinco Mãe é oração Mãe é oração É lindo É uma oração Mãe, tô indo fazer um show Tá bom, tô orando aqui Eu já comecei a chorar Mãe Falei Calma, ela Não, deixa eu orar daqui Que você resolve daí Falei, tá bom É lindo Tchau, tchau Tchau Tchau